Olá! O meu primo... Meu Deus! Ele tá fingindo... Ele tinha reclamado... Ele tá falando me pegar... Foi atrás... Gente, ele também tava... Esse é o vídeo anterior... Lembra aquele vídeo que eu gravei? Que ele tava falando... Ai meu Deus! Meu primo é louco! Não acabei com aquele vídeo que eu conquista! E também... Será melhor! Meu primo é doido! Gente! Ai meu Deus! Como meu primo, né? Gente! Me ajuda! Me dá um coraçãozinho que eu quiser não! Decidei! Vamos lá! Vem, vem! Vá! 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 É maluco! Vá! 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 Ai meu chinelo! Parou! Parou! Vá! Olha! Olha como que ele tá achando! Olha como que ele tá achando! Ele é maluco! Ele é maluco! Não é um talho de verdade! Olha! 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 Não! Toma! Toma! Não vai no chinelo! O chinelo joga pra fora! Vai chegar o pé! Vai! Pé! O pé ajuda! O pé não ajuda nada não! É meu! É meu! É meu! É meu! Pega aí com o chute! Pega! 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 Chuta! Chuta! Socorro! Pega a cara da minha! Ah! Caralho! Lembra que eu faço Karate! Né? Karate! Olha aqui! Isso não é Karate! Isso não! É que eu também... Muda de uma sickness! Não vale chutar! Vá! O cara tem! Vá! 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 Olha ele! Como que ele é? Vá! O Dado não consegue mandar um vídeo! Ele não sabe mandar pro YouTube! Pá! Não! Ela não sabe! Eu fui! Dá like! Eu destruí ela! Dá like! Eu destruí ela! Dá like! Eu destruí ela! Eu vou te destruí! Olha! 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 Eu quero ir! Ela caiu! Ela caiu! Ah! Eu caí em cima dele! Socorro! E agora! Sai daí! Sai daí! Sai daí! E agora! Ai! Olha! Ela caiu! Toma! Toma! Quer saber? O que aconteceu? 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 Eu estou assim! Estão fazendo ele? Olha! Meu Deus! Gente! Me ajuda! Vem! Por que eu estou lutando? Vocês são capazes de fugir? Vem! 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 Eu vou me esconder! Vem! Vem! Vem esconder! Vem! Não vai falar mais nada! Amor, amor, amor Amor, amor Não, amor 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 . . . É o meu meio, é o meu meio. A gente tem que achar o cilhão da minha mãe, ela não sei o gelado que é, ela fila no quarto, ela já não está descalando, tá bem? Ela não vai me olhar... Ele estava, ele estava... Olha que lindo! Eu tenho que ir a coberta! Eu não posso enxergar nada Eu tô indo lá fora com chinelo Gente, eu tive que passar um pouco Porque tava muito difícil Daniela, desculpa, eu preciso passar um pouco Ataque o pé Tira o meu pé Abre a perna Bate no pão Eu não sei o que eu tô fazendo Quer saber? Me ajuda a galerinha Deixa o like pra mim, não pra ele Deixa o like pra mim Nadia, você me decide o que a gente tá mandando? A gente tá mandando, parece que a gente é pai de hoje Ataca Abre a punitina É escudo Por que ele fala punitina? Doitinho do nada Vai Não, não, não Não, tchau Pai